Os vereadores de Rio Preto aprovaram seis projetos na 22ª Sessão Ordinária de 2023. Outras duas propostas foram adiadas e uma foi rejeitada. Confira como foi a votação. Em regime de urgência, foi aprovada a proposta da Mesa Diretora, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários a partir de 2025. Também em regime de urgência, foi aprovado outro projeto da Mesa Diretora, que fixa o subsídio dos parlamentares para a Legislatura 2025-2028. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de João Paulo Rilo, que inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal dos Psicólogos. Também em segunda discussão, foi aprovado o projeto de Paulo Paulera, que inclui no calendário oficial do município a corrida e a inclusão. Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram outros dois projetos. De Francisco Júnior, que cria o sistema digital de acompanhamento da fila de espera para atendimento nas UPAs de Rio Preto. E de Karina Caroline, que inclui o curso de manobra de desengasgo no pré-natal de gestantes atendidas em Rio Preto. Os dois projetos adiados são os seguintes. Do Executivo, que altera o código de obras do município. E de Giandornelas, que proíbe cardápios exclusivamente digitais em restaurantes e bares de Rio Preto. E o projeto rejeitado é de Júlio Donizete, que obriga o SEMAI a informar nas contas o valor da taxa de religação de água. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem para sanção ou veto do Executivo. E para acompanhar os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto, é só acessar o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br.